Hello, how are you? Good afternoon, or good evening. Aqui é da turma da manhã, ou da turma da tarde. Vamos começar a nossa dinâmica mais interessante, mais fabulosa, que é a língua inglesa. E hoje vou apresentar esse idioma que é maravilhoso para vocês. Vamos começar acompanhando a aula de inglês. Na page 22, chapter 2, com o seguinte enunciado, works of art, works of art. Para quem não sabe inglês, mas gosta de saber da tradução, trabalhos de arte. Temos mais informações na page 23, conhecida como página 23, que tem três perguntinhas importantes sobre esse capítulo, a chapter 2, Oak of Arts. Vamos prestar atenção, você que está do outro lado da tela, assistindo a sala de inglês, bem interessante. A letra A, what is the place in the picture? What is the place in the picture? A letra B, what can we do in this place? What can we do in this place? A letra C, which works of art do you know? Which works of art do you know? Essas são as três perguntas interessantes que eu acabei de fazer e que fazem parte do nosso conteúdo work of art. Mas, in next page, next page, page 24, I'm sorry, também conhecida como página 24, vamos continuar dando a sequência sobre esse capítulo tão fabuloso, falando sobre artes, cultura. Artes é uma coisa primordial em nossa vida. Mas, reading is cool, reading is cool. Ler é legal, interessante, bom, maneiro, isso quer dizer a tradução. Vamos lá? Number one, talk your teacher, I'm sorry, and classmates. Respostas pessoais. Vamos lá, gente? What does art mean to you? If necessary, look up the definition in the dictionary. Você que está assistindo a sala de inglês do outro lado da tela, se necessário, procure um dicionário. Se você, caso tiver um dicionário, ou até consultar o dicionário do seu celular, o significado, o que é arte para você? O que a arte significa para você? Essa é a pergunta. Já? Now let it be, which expressions, I'm sorry, of art do you appreciate the most? Why? Vou repetir a pergunta. Which expressions of art do you appreciate the most? Why? Também uma pergunta e uma resposta pessoais. Do que expressões, que expressões de arte você aprecia? Você mais aprecia? Deve ter alguma expressão de arte ou alguma forma artística que você aprecia. Eu quero saber o porquê. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Nós temos music, literature, painting, photograph e theater, que compõem os tipos de arte, não só no Brasil, como em outros países do mundo que também são falantes de inglês. Apesar que nós somos falantes de língua portuguesa no Brasil, mas existem outros países que falam português também. Mas isso é um assunto para o outro capítulo. Vamos continuar com a nossa língua inglesa, que é o mais interessante. Vamos lá. Ou seja, você aprecia pinturas? Você gosta de arte? Será que tem alguém que não gosta de arte? Meu Deus! Quem será? Mas existem pessoas que não gostam de arte, que não apreciam uma arte. Cada um tem sua opinião. Então, a gente deve concordar com a opinião das outras pessoas. E respeitar é óbvio. Se você aprecia, ok, você pode me responder. Se caso não, também eu aceitaria a sua resposta. Ok? Observe the paint and read in its description. Then complete the information about it. É o exercício number two. Nós temos um texto maravilhoso sobre arte, que eu vou ler agora. Eu gostaria que todos que estão aí do outro lado da tela, na minha online, prestassem atenção também. Vamos lá. The girls with a peer wearing. Sixty team, sixty-team, five. Maltoshu, 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 maltoshu. The girl is looking at us and seems to want to tell us something. What do you think it might be? No one. No? Who she is. What is perhaps one of female daughters? The girls with the peer wearing has who shed the imagination of many people. Another about her became a bestseller that was then made into a film in 2003. 2003. The made-up stories tell us that the girl was a servant in the Wemer household. É uma história interessante de uma menina que é uma empregada doméstica. E essa história foi retratada através de um anel de pérola. A menina com o anel de pérola. Olha que interessante. Clássico, que arromoso, que chique, que romântico. Inglês é cultura. Mas agora vamos responder às cinco perguntas em relação a esse texto. Gostaria que todos vocês que estão do outro lado da tela fizessem junto comigo. Vamos lá, gente? Vamos lá. Letra A. O nome da pintura é O nome da pintura é O nome da pintura é Esse é o nome da pintura. Letra B. O nome da pintura é Johans Wimmer Johans Wimmer Letra B. Letra C. The name of the city where the painting is The Huggie The Huggie Next class Na page 25 Também conhecida como página 25 Nós vamos fazer os exercícios Qual seria a opção correta neste caso? A primeira A primeira, first Ou a segunda, second? Deu afirmar que É a segunda To give information about a famous painting Já que estamos falando de pintura, de arte Número 4 According to the text The painting The girl we have appeared Inspired a book And a move Observe the pictures Below and the check Muito interessante isso I'm sorry Letra A The book inspired by the painting Letra B The move inspired by the painting Uma é the book Ou outra é the move Na primeira opção Na letra A Você vai marcar Qual que é Correta A certeira A exata E devo dizer Fazendo juntamente com você Que está do outro lado da tela Que A primeira é A picture que está escrito Trace Tchavaguer Trace Tchavaguer Essa é a primeira É o primeiro quadradinho No qual você deve marcar A pintura da menina Onde está escrito Trace Tchavaguer Ok? Understand me? Na letra B Nós temos The move Inspired by the painting Nós temos dois tipos De pictures De paintings Nós temos Frida E nós temos The girl with a pair wearing Que é justamente a figura Que é baseada no texto Então, será Frida ou a segunda? The girl with a pair wearing Claro que é a segunda Segunda painting A segunda picture A second picture Que você vai marcar Com um x Vamos lá Continuando a nossa aula Que é uma aula The first Rápida Para a gente não perder tempo Em nenhum tipo de informação É claro So, read the text again And answer This question Letra A When was the girl with a pair wearing Painted? Vou fazer junto com você Para a gente não perder tempo E você não ter nenhum tipo de dúvida It was painted Around Sixty Sixteen Sixty Five Essa é a resposta A Letra B Who is the girl In the painting? No one No No one knows Who she is Letra C A Letra C É uma resposta Totalmente pessoal What is your opinion About this painting? Por ser uma resposta Totalmente pessoal Você tem que pensar bem Na hora de responder Você tem que pensar Na hora de responder Sobre A Matéria Que nós falamos Sobre artes E que está inserida No capítulo Que está sendo estudado Por você Que está do outro lado Da tela É óbvio Vamos lá Number six Which information The text did You find Most interesting Why? Caso se pensar Vamos pensar Vamos já Number seven Eu passei Uma homework Um assunto Um assunto Que não posso deixar Passar Temos trabalho de casa Algumas páginas De trabalho de casa Que eu passei Em aula Na sala Então eu estou Repassando Ou seja Passando Para você Aí Essa pessoa Esse student Que está do outro lado Da tela Assistindo A minha online Ok? Exercise seven É uma homework Ou seja Para casa What do you think The girls In the painting Want to tell us What What is she Thinking Discussing In Paris Then Shall you answer With the class Ou seja Você que está Do outro lado Da tela Você não está No inside Há um momento Mas você vai discutir Com um amigo seu Colega seu Com seu irmão Com seu pai Com sua mãe Essa pergunta Que estou abordando O que você acha O que a garota Da pintura Quer contar O que ela está pensando Já imaginou? Já pensou? É isso que eu quero Que você responda Com a sua opinião Olhando este texto É óbvio Os outros exercícios De outras páginas Que eu vou acabar Que eu vou comentar agora Que eu passei para homework Foram Page 26 Exercise 1 Page 27 Exercise 2 E page 28 Exercise 3 Então Recapitulando Para que a gente Não tenha nenhum Tipo de dúvida Página 26 Exercício 1 Página 27 Exercício 2 E página 28 Exercício 3 Esses foram Os exercícios Passados Em sala E também Exercícios Que foram passados Para casa Ok? E aqui eu encerro A minha aula Que vocês tenham Uma boa semana Uma boa aula E Bye See you 2 2 1 1 2 4 3 2 O 5 6 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 12 13 14 15